olá galera com mais um vídeo aí está a maria silva olha aqui interessante laranja pira é laranja pira o sol deixou laranja murcha exatamente 48 domingo aí na área oi tira foto a maria fotogênica oi 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 é isso aí galera oi 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 valeu ótimo domingo a todos e com deus e tchau tchau deixe seu like comenta compartilhe fui oi 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 oi